Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal do segundo box contendo os três volumes de A História da Terra-Média, uma coleção inédita aqui no Brasil. Chegou aqui em Bolsão um box maravilhoso enviado pela HarperCollins Brasil contendo três volumes de A História da Terra-Média, os volumes 3, 4 e 5, mais especificamente As Baladas de Beleriand, A Formação da Terra-Média e A Estrada Perdida e outros escritos. Para quem não sabe, A História da Terra-Média é uma coleção de 12 volumes e a editora HarperCollins Brasil está lançando esses 12 volumes separadamente em boxes. Eu já fiz um unboxing aqui no canal do primeiro box dessa coleção que contém dois volumes. Já esse segundo box contém três volumes. Se você não faz ideia do que é essa coleção A História da Terra-Média, resumindo, Tolkien deixou uma vasta quantidade de materiais complementares que expandem e detalham seu legendário, sua mitologia. Ou seja, muito material específico desse universo que tanto amamos. Esses escritos foram compilados e editados pelo filho de Tolkien, Christopher Tolkien, e foram publicados entre 1983 e 1996 em 12 livros que compõem a linda coleção de A História da Terra-Média, sem contar o índice que é um volume à parte. Essa coleção mostra o desenvolvimento e evolução ao longo do tempo do legendário de Tolkien, da Terra-Média, seus povos, línguas e história. Desde rascunhos até chegar nas versões finais das histórias que compõem o Silmarillion e o Senhor dos Anéis, todo material original de Tolkien acompanhado por muitas notas de Christopher Tolkien. Como eu disse anteriormente, esse segundo box é composto pelos volumes 3, 4 e 5 dessa coleção, As Baladas de Beleriand, A Formação da Terra-Média e A Estrada Perdida e outros escritos, que continuam a explorar a Terra-Média e discutem a história inicial de O Silmarillion. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser trói e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios, e para você saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, para Rafael, mais uma vez que o PH, não tem problema. Rafael, quero descobrir quem que é esse cara aí, meu. Estou recebendo aí as encomendas dele. Mais uma vez naquele modo troll. Deixa eu tirar aqui. Vamos no estiletezinho aqui, que eu acho que é fácil. Olha só. Deixa eu ver se dá para tirar assim. Deu. Deu bom. Olha isso. Que maravilha. Já de cara aqui. Vou colocar a caixa aqui. E a gente pega, está pegando um reflexo aqui. Deixa eu ver se consigo tirar o reflexo para vocês verem melhor. Está na tesourinha. Vou tentar fazer essa abertura aqui. Sem danificar o produto, obviamente. Vou tirar a sujeira aqui. Nossa, muito top. Maravilha. Pesado. Eu acho que é a mesma espessura do box do Senhor dos Anéis, viu? São três livros também. Então, mesmo peso aqui. Mesma espessura. Olha que coisa maravilhosa. Vou mostrar para vocês aqui. História da Terra-média. Três, quatro e cinco. HarperCollins aqui. Monograma do Tolkien. Está aqui, em verniz. Juntamente com algumas inscrições aqui. Em élfico, né? Outro lado também. Box também bem duro, bem reforçado. E olha só esse lado aqui da lombada. Essas lombadas maravilhosas. Olha só os desenhos se completando aqui. Depois eu pego o primeiro box para a gente colocar um do lado do outro. Ver como que fica aqui. Vamos tirar. Fácil de tirar, tá? Olha só, vou tentar colocar de novo. Vamos ver se é fácil de colocar também. Sim, é fácil também, galera. Então, tem uma leve folguinha para você conseguir manusear bem aí o box e os livros. Então, vamos lá. Vou começar pelo três aqui. Que maravilha. Mesmo padrão. Capa dura. Temos aqui aquele tipo de capa meio emborrachada, sabe? Bem legal. História da Terra-média, as baladas de Beleriand. Que maravilha. Olha só. Mais uma vez a lombada, mantendo o padrão, né? E a imagem aqui, a ilustração, continua aqui na quarta capa, né? Na parte de trás aqui. Tem um resuminho aqui do livro. A ilustração do John Howe. E essa ilustração, se não me engano, é o Desafio de Fingolf. O nome dessa ilustração. Vamos abrir aqui. Que maravilha. Olha só isso, galera. Muito bonito aqui. Essa guarda maravilhosa. Alguns rascunhos do Tolkien aqui. Olha, alguns escritos aqui dele. Também em élfico. Muito linda essa guarda, hein? Mais uma heráldica aqui, para manter o padrão, né? Mais uma vez aqui, a tradução. Eduardo Boehm. Reinaldo José Lopes. Ronald Kirmes. Dá uma olhada aqui no sumário. Fala da balada dos filhos de Húrin, né? Glorund. O dragão, né? Seria o Glorund, o nome anterior aqui, né? Segunda versão de Os Filhos de Húrin. Então, tem as versões aqui, Turim adotado. Poemas abandonados no início. Olha só. A balada de Leifian, né? Conta aqui a história de Beren e Lúthien. Como que aconteceu. Beren e Felagund. Antes de Thu. Thu, para vocês terem ideia, é Sauron, tá? A derrota de Thu. Nome anterior aqui. E depois Tolkien mudou para Sauron. Então, a balada de Leifian recomeçada. Muito legal aqui, ó. Vamos dar uma folheada. E esse daqui também é parrudo, hein? Esse volume aqui, ele é bem grande mesmo. A qualidade das páginas também é bem legal. É, fitilho aqui. Fitilho preto. Então, eu acredito que todos terão, todas as edições, terão esses fitilhos pretos aqui, né? Para combinar com o lombado, com todo o projeto gráfico dessas edições, né? Tem bastante coisa. Só para a gente ter uma ideia aqui de número de páginas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, galera. Coisa pra caramba. Aqui são os poemas originais, né? Em inglês. Mais de 600 páginas. 620 páginas. Mas aqui eles mantiveram os poemas em inglês, né? Caso você queira consultar, tem aqui os poemas em português, né? Tá aqui traduzido. Mas se você queira consultar os poemas originais, no idioma original, aqui, ó. Poemas originais. É tudo isso daqui, ó. Então, a editora não economizou, né? Porque ela poderia ter tirado isso. Tem falado, ó. A gente já traduziu. Tá aqui os poemas. Mas ela manteve os originais aqui. Porque é só em inglês mesmo. Como se você tivesse edição em inglês aqui de poemas, né? Para você consultar. Mas tudo isso aqui, ó. De poemas originais. Ela tem feito isso em todos os livros que tem esses poemas, né? Mais uma heráldica aqui maravilhosa. Olha só. Finaliza aqui a guarda final, né? É diferente da primeira. Segunda guarda aqui, ó. Diferente. Muito bom também. Alguns desenhos rascunhos aqui do Tolkien, do mapa também. Muito legal. Só para comparar aqui, eu tenho o volume britânico. Só para vocês verem. Bem mais simples, ó. Tem até umas manchinhas aqui, galera. E é um volume relativamente novo, tá? Não é um volume antigo, não. Vocês podem ver que manchou tudo aqui, ó. Amarelou. Não é um livro velho. Comprei tem pouco tempo. Esse daqui eu acho que tem uns dois anos ou até menos. Eu comprei novo, tá? Lacrado. Só que essas folhas, essas páginas, esse material, ele não é muito bom aqui para o Brasil, um país tropical, porque ele acumula mofo, amarela as páginas. O que não acontece, depois eu posso até falar no canal sobre isso. Tem acontecido isso comigo. O que não acontece com as edições do Brasil mesmo. Então essas edições, até nisso, elas são melhores porque elas não amarelam as páginas, assim. Não dá mofo, não dá esses focos aqui de mofo, né? Uns pigmentos aqui, umas bolinhas amareladas. E é complicado, né? Então até nisso a nossa edição ganha da gringa, né? O tamanho também, vocês podem ver, ó. A nossa edição está um pouco maior. Recapa dura. A edição é capa mole. Então a nossa edição está bem melhor. Até a arte, vocês podem comparar aí, ó. Fica bem mais legal, né? Então essa daqui foi as baladas de Beleriand, volume 3, né? Agora vamos no volume 4. Esse daqui. Que é a formação da Terra-média. Olha que legal. Mesmo padrão, a capa, né? Como vocês sabem, tem aqui a lombada, também se completa. Continua aqui a ilustração na quarta capa, né? Na parte de trás. E o nome dessa ilustração também, se eu não me engano, né? Traduzindo aí literalmente, acho que é o Cerco de Angband. Mais uma vez aqui. Algumas coisas. Eu acho que se repete do terceiro volume, né? Na guarda do terceiro volume. Olha só, vamos comparar. Repete a mesma guarda. Então, beleza. Vocês já viram essa guarda aqui. Vamos ver se a heráldica é igual. Vamos comparar. A heráldica é igual. Mesma heráldica. Só que a tradução aqui é só do Gabriel Brum. Gabriel Oliva Brum, também um dos mentores aqui do canal. Junto com o Reinaldo José Lopes. Então, a tradução é só do Gabriel Brum para esse volume da formação da Terra-média, né? Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui por cima. No sumário. Para vocês terem uma ideia do encontrado que tem nesse livro, né? Fragmentos em prosa após os contos perdidos. Primeira versão do Silmarillion. Alquenta. Olha que legal o comentário sobre o Wamba Canta. Não sei se eu estou acertando aqui a tônica. Anais de Valinor. Primeira versão dos Anais de Valinor. Vamos dar uma olhada por cima. Mais uma vez aqui o fitilho. Vocês estão vendo o preto, né? Quando tem fitilho assim, a gente já sabe que é uma edição de luxo, né? Capadura, fitilho. Todo esse acabamento. Um projeto gráfico assim. Só de edição de luxo. Tem alguns rascunhos e ilustrações de Tolkien aqui. Esse daqui é um pouco menor. Aquele tinha 620 páginas. Esse daqui vai para 431 páginas. Acaba também com a mesma heráldica que o outro acaba, o terceiro volume. E também a mesma guarda do terceiro volume. Vamos comparar aqui com a edição britânica. Para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui assim. Para vocês verem a guarda também. Para vocês verem a lombada também. Vocês podem ver que não continua a ilustração aqui na edição britânica. Não continua na quarta capa, né? Não tem essa preocupação. Já que continua, né? Diferente. The Shaping of Middleworth. Isso aí. E agora, indo para o quinto volume. A Estrada Perdida. E outros escritos, né? Essa daqui é essa ilustração. Mais uma ilustração de John Howard. Só estou repetindo aqui, né? A ilustração de John Howard. Mas todas as ilustrações desses livros da história da Terra-média serão ilustrações de John Howard. Então essa daqui é a Torre Branca de Elluin. Se eu não me engano. Torre Branca de Elluin. Essa ilustração aqui. Também continua aqui. Mesmo padrão. Maravilhoso. Mantenha a mesma guarda desses três volumes que a gente está vendo hoje. Esmeráldica. Tradução também exclusiva aqui do Gabriel Brum, né? Então, mais um livro que é só com tradução dele. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Pra gente poder apoiar. E a gente vê aqui o sumário mais uma vez. Olha só. Tem a queda de Númenor e a estrada perdida. História inicial da lenda. Olha que legal. Da queda de Númenor, a estrada perdida. Tem a parte 2. Valenor e a Terra-média antes de O Senhor dos Anéis. Então, tem aqui alguns anais, né? Tardios. De Valenor, Belerian. Olha que legal. Parte 3. As etimologias. Essa é bem importante. Muita coisa dos vídeos. Eu pego dessa parte das etimologias, né? Pra ver os significados de muitas palavras. De muitos nomes dos vídeos que eu faço. Vídeos de biografia, né? Dos personagens. História completa dos personagens. De armas e artefatos. Lugares da Terra-média. Então, tudo vem daqui, né? Obviamente, pegava da versão estrangeira, né? E traduzia. Vamos ver aqui. Deu uma folheada. Tô tentando pegar alguma coisa diferente aqui pra vocês verem. Alguma ilustração. Bastante coisa. Aqui já também é outro volume um pouquinho parrudo. Não tanto quanto aquele terceiro lá, né? Mas, olha só. Aqui a gente tem muita coisa das etimologias. Oroque. Algumas palavras. Olha que legal. As genealogias. Olha. Também isso é bom. O segundo mapa do Silmarillion. Olha aqui. A gente tem as versões dos mapas. E essa tem... Essa edição tem... 539... Não. 42 páginas. 542 também é um pouquinho. Parrudo, né? E mantém aqui a Heráutica. Repete a Heráutica. E a segunda guarda aqui. A guarda do final, na verdade, né? Então, vou comparar aqui com a edição estrangeira. Olha só. Essa daqui está um pouquinho mais colorida, né? Saturação um pouquinho mais alta. Nessa ilustração. Olha só. Olha que dó, galera. Não sei se dá pra ver aí. Mas fica tudo manchado, amarelado. E como eu falei, é uma edição que ela não é... É... Antiga, né? Eu comprei ela nova, lacrada e... Devido ao clima aqui do Brasil. Ela tem umas manchinhas assim. Tem gente que gosta, né? Daquele ar de livro antigo e tal. Mas, pelo pouco tempo de uso, né? Acaba ficando estranho isso pra mim, entendeu? É... Tudo por conta de uma questão de qualidade de material, talvez, né? Talvez é proposital, porque o clima lá na Europa é diferente daqui. Essas folhas, né? A qualidade dessas folhas é um pouco mais porosa. Então, ela absorve mais umidade do que as folhas das nossas edições tupiniquins, né? Então, isso daqui é a edição. Também não tem a continuação da ilustração. Edição britânica. E eu vou pegar aqui pra vocês... Vou colocar aqui de volta no box. Vou pegar pra vocês aqui o outro box, né? Pra gente colocar um do lado do outro. Ó, mais uma vez. Deixa eu ver se tá no... Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se encaixa fácil. Facinho, hein? Deixa eu pegar o outro box pra vocês verem. Olha aqui, ó. Que maravilha. Eu acabei deixando os fitilhos pra fora, mas não tem problema aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Olha só como que fica legal. Esses dois boxes aí. E assim... Fica... Dessa forma. Volume 1 e 2, 3, 4 e 5. Fica muito bonito, né? Pesado. São pesados aqui. Isso daí vai agregar bastante na sua coleção. E pra vocês terem uma ideia de como fica também os desenhos. Olha como eles ficam. Complementam aí. E os desenhos são silhuetas aí das capas, né? Das ilustrações das capas aí. O dragão. Tem um balrog aqui. Outro dragão. Aqui aquele desafio, né? Do Fingolfin. Com o Morgoth aqui. Tem outros aqui do cerco de Angban. E aqui alguns jorks, né? Perto ali, se não me engano, da torre. Da torre branca da Halloween. Aqui, ó. Então... Maravilhoso. Mais um boxe maravilhoso, caprichado. Vocês viram aí a comparação que fiz com a edição estrangeira. Mais uma vez, o padrão da nossa edição brasileira superou. E muito obrigado, HarperCollins, aí. Todos os envolvidos nesse projeto por trazerem essas edições com estilo e qualidade pro nosso idioma. Lembrando que esse é o segundo boxe. Teremos outros boxes contendo os demais volumes de A História da Terra-Média. A editora, ela está lançando aos poucos. Falando em estilo, olha só quem está aparecendo aqui. O mago mais estiloso de todos os universos fantásticos. O Gandalf do like. E a única coisa, a única aventura em que o Gandalf está te envolvendo é em deixar um joinha aí. Não vamos decepcionar o nosso velho amigo. Se você quiser adquirir esse boxe, na descrição está o meu link da Amazon. E comprando no meu link, você ajudará financeiramente o canal e sem custo adicional. Deem preferência às compras na Amazon com o meu link. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Curta a página no Facebook, siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí Tchau, tchau Tchau